A tua relação com a audiência mudou a tua narrativa com a audiência nas redes sociais? Eu acho que muda todo dia, né? A gente tem que mudar a nossa narrativa sempre, porque a gente precisa crescer. Eu acredito muito nisso. Eu acho que meu trabalho nunca tá tão bom o suficiente quanto eu gostaria. Eu acredito muito nisso. Se em algum momento ele tiver, é porque tá na hora de aposentar. Porque eu não tenho mais nada pra me dar frio na barriga. E eu espero que esse dia nunca chegue. Eu sei que não vai chegar porque a gente sempre tá aprendendo muito. Então, eu acho que é muito aquilo que eu falei mesmo. A gente precisa ouvir sempre a nossa audiência, mas também entender que existem vários outros critérios que precisam ser levados em consideração pra gente formar o tipo de conteúdo que a gente faz. A gente precisa fazer muito aquilo que a gente acredita. A gente precisa ser muito autêntico e a gente precisa ouvir a nossa audiência. Mas ouvir a nossa audiência de verdade. Porque isso é entender que não necessariamente duas ou três pessoas que reclamaram de alguma coisa que você fez representam a sua audiência. Então, a gente precisa abrir enquete, a gente precisa questionar, estimular as pessoas que vão respondendo perguntas e ouvir de fato a sua audiência. Porque as pessoas acham que é isso. Ah, medos de haters, foi lá e reclamam daquilo que você fez na audiência. Meu Deus, não é pra isso. Entendeu o que é a sua audiência. E a sua audiência é a melhor comunidade. E aí 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 E aí